Pessoal, você se lembra da dona Dulce, ele era moradora de Pouso Alegre? Ela foi a primeira pessoa a ter aí confirmado positivo para a Covid-19 na cidade. Ela foi curada e agora faz parte de uma campanha internacional para ajudar as pessoas. Veja. Eu quero agradecer a todos, a mim... Dulce Ferris, de 84 anos, moradora de Pouso Alegre, testou positivo para o Covid-19 no mês de março. Tempos depois, ela anunciou estar curada da doença. Não sei o que eu faço para agradecer, porque são todos ótimos. E eu fiquei... só posso pedir a Deus para recompensar esse carinho, essa ternura. Agora, a dona Dulce ganhou destaque no mundo. Ela faz parte da campanha Sobreviventes 19, que foi lançada esta semana e conta a história de pessoas entre 76 e 97 anos que superaram a Covid-19. Eu sou uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. O objetivo da campanha, que está rodando o mundo, é mostrar que a idade ou qualquer outra condição pessoal não são critérios determinantes no acesso à saúde e ao tratamento hospitalar necessário para superar o coronavírus. E aí Legenda Adriana Zanotto